A professora deu dois para uma menina. Dois. As notas variavam de zero a dez. Pela avaliação, dois. No dia da entrega dos boletins, o pai da menina ficou furioso por ela ter tirado dois. E aí aquela explicação. Não, mas foi o que ela mereceu na avaliação. Dia seguinte, reunião na escola. Diz a diretora, proibidos todos vocês, os professores, de dar menos que sete. Sim, mas e se a criança tirar dois ou três? Sete. Isto engana os pais, porque os pais não admitem que os filhos não aprendem ou não estejam motivados para aprender. Numa outra escola, o guri de oito anos vai à cozinha, vê a bolsa da moça da limpeza, abre e tira cinco reais. Quando ele está saindo com o dinheiro, chega a moça da limpeza. Ladrão, sem vergonha, isso e aquilo. Deu um bafafá. Desce a diretora. O que houve? Esse ladrão sem vergonha roubou a minha bolsa e tal e coisa. E o guri parado. O que foi? Ah, ele pegou os meus cinco reais do ônibus no fim da tarde e tal. Quanto é que ele pegou? Cinco. Toma dez. Cala a boca. Cala a boca. Vai trabalhar. Guri, volta para a aula. Resolvido o problema. Não, não estava resolvido o problema. Ali havia um ladrão. A família tinha que saber que tinha um filho ladrão de oito anos. Negativo. Na mesma escola, proibido falar em disciplina. Proibido advertir aluno em sala de aula. É isso. Agora é isso. O aluno faz o que bem entende. O professor, como é que é a expressão? O professor tem dificuldades de manejo em sala de aula. Sim, e os pequenos pivétias, que simplesmente desrespeitam professores? E a falta de manejo, que significa a educação não dada pelo pai e pela mãe? Professores ganham pouco. Professores são escorraçados. Professores são desrespeitados. O vagabundo do pai joga a chave, eu sei disso, joga a chave em cima da mesa da diretora e diz eu pago o salário de vocês em colégio particular. Por que que este safado não faz isso no colégio militar? Porque lá os caras estão fardados. Lá tem macho. Lá ele não chega cantando negá-lo. É isso. Professores acuados não podem disciplinar, não podem advertir. Professor é simplesmente a segunda voz em sala de aula. E a baderna toma conta. E todos os alunos, todos, colégios particulares, todos, com celular, durante a aula, e recadinhos, e mensagenzinhas, e sorrisos, e joguinhos, e falta de respeito, ai do professor que diga, traz o teu celular e deixa aqui. O pai vai lá, a mãe vai lá, o delegado vai lá, a mãe Joana vai lá, e o professor é escorraçado. É suspenso ou demitido no colégio. Porque agora é assim. Um professor que se faça respeitar minimamente é demitido no colégio. Até quando? Até que aconteça a revolução. Professores, uni-vos, porque vocês têm força. Vocês têm a maior força da pátria. Vocês são formadores de caráter. Vocês são formadores de destino. Vocês são professores. Vocês não são uns merdas. Vocês são professores. Respeitem-se. Façam-se respeitar.